Agora veja o clássico Santos e portuguesa no Pacaembu, o cruzamento, a bola vai sobrar para Flávio! Goleirão, Moacir, cachorrão, hein? Veja de novo, quebrou a ponte. Flávio mandou pra rede, lembra dele? O camisa 7 é o Leonilton Batata, o 9 é o Juari. O Santos fez 1x0 e agora o empate da portuguesa. Ajeitou com o braço, hein, Enéas? O camisa 6 do time do Santos, que reclama da arbitragem, é Alfredo Mostarda, que levou falta. E além disso, o Enéas ajeitou com o braço esquerdo. Tá aí o Enéas, saudou os Enéas, fez o gol no Hernani, que veio do Olaria. Agora o Santos ataca, tá 1x1. Veja bem, olha o Juari, cutuca no canto esquerdo de Moacir, cachorrão. Vamos ver de novo, o passe foi do jogador Bianchi. Tá aí Juari e Jorge do Santos. Santos 2, portuguesa 1. O Moacir saiu, a bola vem aqui no fundo para Juari de novo. Pé direito, cruzamento, batata de cabeça, não faz não. Mas a bola bateu no goleiro Moacir, que defendeu e sobrou para Célio. Lembra do Célio? Célio Cardim, jogaram no 15 de Jaú também. 3x1 Santos, tá aí o Célio.